O sol intensamente Temos setos o mais querido Na terra o teu nome é garantido O povo vai chamar meu boi, boi, boi Vem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi, o nosso boi, boi, boi Vem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi Me rodam a pia junto com a daqueirada Teu coração é o pulsar da batucada E daqui a decepita cada balançoia junto com a multidão O teu vermelho é a chama da paixão O povo vai chamar meu boi, boi, boi Vem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi, o nosso boi, boi, boi Vem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi, o nosso boi O sol intensamente predomina sobre o luar Clareia a noite revelando sua imensidão Retos, setos, intensa luz O vermelho que destina o presente e a revolução Dando sentido a nossa vida na evolução Temos setos o mais querido A terra o teu nome é garantido O povo vai chamar meu boi, boi, boi Vem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi, o nosso boi, 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 boi Vem garantido vem meu boi, 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 boi O povo vai chamar o boi E rodovia junto com a outra queirada Meu coração é um pulsar da batucada E daqui a descender pra cada balança E junto com a multidão O teu vermelho é a chama da paixão O povo vai chamar meu boi, boi, boi Vem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi, o nosso boi, 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 boi Vem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi, o nosso boi